A Minha Vida A Minha Vida Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, batinha pra mará Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz A Minha Vida é uma eterna novela Da minha vida eu sou ator principal Pode chover, a gente vai pintar todo dia Pra me levar pro bem ou me levar pro mal Mas eu vou dentro dessa realidade Tô dando tudo que eu quero colher Onde eu sinto iluminosidade Eu já tô pra somar, eu não sou de correr Altos e baixos faz parte E o custo equilíbrio Hoje chove, amanhã vai ter sol Se o final eu posso escrever Posso te revelar Vou ser muito feliz com você Pode trazer arroz, batinha pra mará Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, batinha pra mará Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, batinha pra mará Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, batinha pra mará Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis, vem comigo ser feliz